Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Bora fazer aquele arrozinho com a linguiça hoje? Tô testando pela primeira vez essa linguiça aqui, ó. Ela vem do Brasil, essa linguiça. Eu quero ver se ela é boa. Aqui tem uma que é gostosa. Não sei se essa daqui é boa, viu? Vou experimentar pela primeira vez, porque tem umas linguiças que elas têm um sabor de... De que mesmo que é aquele tempero? É um tempero diferente, um tempero... Não me agrada muito. Aí eu mudei de marca agora para me experimentar, para ver se ele vem sem esse tempero. Essa daqui. Se vocês conhecem aí, deixem no comentário. Eu não conheci essa daqui, ó. Ela é fabricada... Vamos ver de onde ela vem? Deixa eu ver aqui de onde ela vem. Ingrediente. Aqui eu não tô dando para me ver de onde não. Eu só sei que ela vem do Brasil. Vamos experimentar para ver se é boa, né? Eu me enganei, essa linguiça, ela é fabricada aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Ai, agora o tempero dela não vai ser boa, a não ser que ela seja feita por brasileiro. Mas vamos experimentar. E no final, eu vou fazer um arrozinho com linguiça. Vocês acompanham o vídeo aí, viu? Vai até no final. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande para os amigos, tá bom? Estamos rumo a mil. Só com vocês eu vou chegar a mil. Pessoal, olha aqui as minhas plantas, tá bonita? Eu sou aquela pessoa que ama ter planta em casa. E eu moro em apartamento, hein? Olha aqui para vocês verem. Olha aí. Não me preocupa, não. Já tem um pedacinho de terra já para poder... para poder plantar pelo menos algumas coisinhas nela. Olha que planta linda. Olha aí, pessoal, o jeito que ela vem, ó. É justamente uma linguiça americana mesmo. Se eu quiser, eu não vou acabar com a linguiça. Não, porque eu estou cozinhando um feijão aqui também. Agora é experimentar para saber se essa linguiça é boa. O que você acha, senhorita, dessa linguiça? Pode levar a linguiça. Será que gosta? Com certeza vai ter aquele tempero. Vamos ver. Espero que não. Isso aí. Olha aqui o feijão. Essa parada de preceiro é um pouquinho diferente das outras. Ela trabalha com pressão muito alta dentro dela. Olha aí, pessoal. É justamente. É uma linguiça, até pelo cheiro dela, ela é meia parecida com uma linguiça americana. O problema da linguiça americana, de frango também, pessoal, é porque tem umas ervas que eles colocam que ficam com gosto ruim. E espero que essa daqui não. Aqui no caso, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pôr o nosso tempero um pouquinho também, né? Ficar o óleo, né, meu compadre? Fritar agora essa linguiça. Agora sim, nós vamos começar a cheirar a bola, galera. Bora chegar a fogo nessa linguiça. E esse frito está bem fritinho. É, pelo cheiro, não está parecendo que ela tem. Porque ela tem aquelas ervas que eu não gosto, não. Mas, você tem aquelas ervas que eu não gosto. Tem. Tem? Sentiu o cheiro da erva? Estou dizendo a sua ali que tem, então, fazer o quê, né? Falei, você, velho. Espero que não tenha. Mas, dizendo a sua ali que tem. Ei, pessoal, que meu patinete. Ei, dó, viu? Ele deu um defeito na bateria. Estou esperando chegar a peça para eu trocar. Trocar. Saudade de andar nele. Demora demais. Vem da China. Mas, o meu intuito aqui, vim cá mostrar para vocês essas plantas minhas. Olha aqui. No meu quarto. Olha o tamanho que está ficando essa jiboia. Olha para vocês verem. E eu tenho duas aqui no quarto. Olha a outra aqui. Olha bem para vocês verem. Esse chapéu aqui foi um grande amigo meu que me deu. Eu tenho até algumas fotos no meu Facebook, para você que não me acompanha no Facebook, que eu tenho em Facebook também. Eu tenho a só com esse chapéu aqui. Olha a outra jiboy aqui. Está começando a crescer. E vamos esperar que ela vai ficar do tamanho da outra, né? É, começou a adorar, né? Agora, bora fazer o peço ali. Cortar o alho, né? Aumentar a receita. Já que o tempero é meio fraco, o que que tu faz? A graceta, né? Não é graceta, mas tempero, alho, sal, quinoa do reino e tudo. Já que a linguiça não tem tempero bom, então vamos fazer o nosso tempero, vai ou vai? Vai. É, agora é a hora, né? De pôr aquele alho e colocar o arrozinho. Lógico, eu vou diminuir a quantidade de gordura, porque está muita. Não, está cheirando a bosta ali. Hum, espero que o tempero seja bom. Bom, pessoal, o feijãozinho está ficando no posto já. Agora é só esperar e abrir, né? Hum, vamos ver como ficou o feijãozinho? Nossa Senhora! Olha só! Quase, quase queimou! Aquela limpa, dá aquela fritada, né? Pessoal, não tem que dar de alho não. Alho é vida. Alho, pimenta, tudo é vida, viu? Olha aí, você vê. Hum, agora vai começar aquele... Aquele chiadinho gostoso, maravilhoso. Vou colocar uma colher de colorau. Não vou colocar safrão, não. Vou colocar colorau para ficar com sabor. Eu acho mais gostoso. A colher de colorau. Isso! Hum! Vai estar me dando água na boca, ó. Amo esse colorau. Qual o nome desse colorau? Você sabe isso ali? Não. Não? Também não. Também não sei, também não. Eu sei que é gostoso. Você vê? Muda a cor completamente. O arroz com a cor bonita. Não pálido, não, viu? Fica aquele arroz bonito. Quanto é esse cobrinho de arroz que vamos fazer? Dois. Dois? Hum. Que arroz nós estamos usando aqui? Tio João. Tio João? Hum, aqui nós não acha cristal, né? Para comprar? Então nós vamos com o tio João mesmo. Vamos fazer dois copinhos. E ó, galera, bora lá. Não deixe de dar o like, viu? Esse aqui que eu falei para vocês, ó. Não estou parecendo que lindo a parte, tá vendo? Arroz tem cor, tem... Porque tem que ter cor, tem que ter beleza para você comer, né? Óbvio. Olha, é assim que eu gosto o arroz. E sal, né? Óbvio. Isso, tá bom, tá bom, tá bom. É de praxe, né, pessoal? Não pode faltar aquele gilózinho. Só que o meu giló, ó, já está começando a amarelar, tá vendo aqui? Vamos consumir ele inteirinho hoje no meio dessa arroz. Bora colocar aquele gilózinho, aquele resto de giló que está na geladeira, pessoal. Por meio do arrozinho, né? Hum, amam, amam, amam. Amo giló. Giló com ovo, giló tudo. Maravilhoso. Amo. Bora ver se é aquela água quente. Aí. Olha só o chiadinho. Lógico que tem que colocar, né? Pessoal, coloca água. Fica seco um pouquinho, viu? Não exagere demais para não virar aquele arroz papa, para não virar aquele arroz... Né? Vai ficar até no final, que vocês vão ver. O tanque de arroz vai ficar bonito. Bora colocar aquela cebolinha verde, né? Hum. Para dar aquele tempero extra. Olha o tanque de arroz bonita. Olha só. Dá uma olhadinha. O tanque está ficando bonito. E cheiroso, viu? Eita, pessoal. Aqui eu vou me esbaldar agora. Agora eu vou comer giló, linguiça, arroz. Aqui sim, viu, pessoal? Pessoal, faça em casa. Isso é maravilhoso. Experimentar, né? Vai ver com arroz, né, pessoal? Mais aquela farofinha de cenoura, com azeitona. E agora vai um ovo aqui dentro, né? Óbvio. Hum, hum. Eu estou com água na boca. Aquele ovinho vai ficar... O quê? O que vocês acham que vai ficar? Maravilhoso, claro, né? É, bora provar o arrozinho para ver se ficou bom, né? Nossa, papai. Vamos ver. Ô, nega, coloca um pouquinho para mim aí. Assim. Mais uma. Mais uma. Assim. Aí, só para me experimentar, tá bom? Hum, hum, hum. Delícia. Pessoal, tem uma farofinha aqui também, ó. Olha bem o que você vê com ovo. E um feijão aqui. Mas é outro vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha. Giló, linguiça, arroz. Será que essa mistura ficou boa? Não, né? Hum, hum. Falei para vocês ali. Não é que é tempero. Uh-huh. Está vendendo em loja brasileira, porque eles mudaram o tempero. Olha o arrozinho, para vocês verem. Eu deixei ele aqui, ó. Acontece para as minhas plantas aí, ó. Olha, você vê. Você tá bonito? Hum. Hum, hum, ó. Hum. Pô, Deus do céu. Pessoal, obrigado por ficar no vídeo até agora, tá bom? Vamos tentar normalizar os vídeos. Porque depois que eu não gravo, porque eu estava trabalhando demais da conta. Mas agora vai voltar ao normal, tá bom? Fica com Deus. Deixe seu like. Manda para os amigos. E até a próxima. Fui!